Rapaz, eu ouvia falar na tarde de secreta, mas até eu achei que aquilo não saia lá pra nossas bandas não E foi logo o tempo tucou lá, rapaz E deu até de esbarrar em mim, rapaz, me esfolou demais E uma ocasião a mulher arrumou uma pirrenguiça encrencada, aquilo não melhorava, aquela gemura Aí eu tentei levar ela pro comércio pra ficar perto de um recurso, ver se um doutor dava uma reforma nela pra mim Mas eu não podia ficar lá, eu tinha serviço na roça, né, meio longe E aí vai aquela dificuldade Aí um dia, tropeou um companheiro, ele foi e falou pra mim Ah, Gerardinho, pra que você não compra uma bicicleta, senhor? Falei, Deus me livre, rapaz, nunca montei naquilo, não Não vou parar no lombo de anão Aí ele falou, pô, você é bobo, rapaz Pois com as duas vezes que você experimentar, você aprende Aí aquilo, pô, pensei, você sabe com pouca esteja empresta Ele ainda falou, sei que um menino te vende uma baratinha Aí logo eu comprei E aí chegou lá, assim, domingo de tardinha Quando eu olhei ela, rapaz, eu rodei ela de um lado, olhei do outro E arrependi demais, porque, mano, eu não vou parar no lombo desse trem Mas não tinha outro recurso, mano, é isso mesmo Aí quando o povo deu desparramando E aí o sol baixinho Eu, mano, eu vou dar um repasso nela, é hoje mesmo Peguei ela, rapaz, e fui lá pro campo de avião Lá é pranhinho, poeirão Cheguei lá E aprontei bem, deu um tapa na raba do chapéu E tranquei no... Tranquei no chifre dela, rapaz Quando eu joguei a perna no pelo dela Ela refugou pra cá E eu anelei na poeira Levantei, limpei os olhos Tornei até a bancar Era quando eu joguei a perna no lombinho dela Só ela negou pra outra banda E eu tornei a aterrissar na poeira E aí foi até que a hora venceu nessa labuta, rapaz Quando não deu mais Eu fui embora, enfesado do menino Eu, mano, eu vou chegando lá, eu jogo isso fora Eu dou isso pro menino lá Porque, como é que faz? Ah, não rompe E disse isso, ô, quando... Aí, amanhã cedo, eu tenho que ir pra roça Eu quero, eu vou levar ela comigo Vou dar uma esfrega boa nela É no caminho E aí, quando foi cedinho, sô Eu levantei e a rua lá na porta Tinha uma meia descambadinha, assim Eu falei, ah, vou começar o jogo, é aqui mesmo Apontei ela e tranquei no chifre dela Quando eu joguei a perna no pelo dela Ela já embalou, assim, meio devagar E eu saia que ele tem uma banda, outra hora da outra E aí, eu vou pelejando pra apanhar aquele prum E ela foi alterando a toada Porque a descida foi aumentando E ela não, e eu não pensei que era daquele jeito mesmo Ela tem um estrivinho atrás Que tem uma borrachinha dentro de uma poininha ali De minguar, toada Não tinha, não Quando ela zedou, sou eu prumei Por um meio, mas não sabia de ministrar ela no rumo que precisava não Ela no rumo que ela embalasse, é isso mesmo Eu só pimei em riba Quando eu vi, sou lá embaixo Tinha uns lotes cheia de carros de arame ainda E ela marcou no rumo do arame Aí, eu pensando naquilo A toada já tava de um jeito Tipo, lá fora não podia E o que tem vai de mala, pior Quando eu vi que eu dava perigo até de morrer Eu vejo o povo falar Que santo, acorde a gente, rapaz Aí eu lembrei, falei Só aborrecendo eles agora E aí, rapaz Eu gritei um, ele não tava em casa Gritei outro, ele tava fudindo Outro tava passando mais perigo Foi assim, eu fui até que eu gritei O santo, eu conhecia tudo E o trem vai dar mesmo a toada Aí eu gritei um, mas a graduada Rapaz, mas ela já tava chegando no arame Eu já tinha animado pra pregar o estômago no arame Mas, quando eu gritei mesmo, Rosado Ele, ele não me deu conta de pular de onde Mas ajudou a torar o arame pra nós Aí, olha, nós, quando ela pregou Eu tomei só um ronhãozinho aqui e passei Aí, eu envolvo quando ela lá De onde a rua foi, de onde levanta Ela foi mingo maneirando a toada Quando ela mingo a toada, rapaz Eu pulei no chão Eu tinha comprado um botinho de cigarro Não tinha paia de pito Então, furei ele, tirei um Preguei ele no beijo e chamei a binga nele e cingi E aí, eu vou pelejando, já tá mais plano Pelejando pra prender a munheca aquele estivo A hora que eu pisava de cara Ela negava pra ir no barranco dali Eu caicava de cara, virava Mas, aí eu vou treinando E logo perto, assim, só dava uma descambada De uns três quilômetros, menina Quando ela virou de cabeça baixa Aí, ela anelou de novo E aí, fazer o que? Eu peguei em riba E o vento veio trazendo o fogo desse cigarro Veio trazendo E eu já incomodado com aquilo Porque eu não podia largar do chifre dela pra acudir Pensando Aí, e o trem vai de mala pior Porque a descida foi ficando braba mesmo Eu só peguei em riba mesmo pra não desquilibrar E aí, vai Quando eu vi isso, o vento chegou fogo no beijo Menino, por céu E eu fui Quando eu, mas nem quando eu vi que queima mesmo Eu busco ele fora Quando ele já tava querendo fritar Eu fui busco ele fora Ele tinha pregado no beijo Olha, mas eu bufei pior do que um instrumento E aí, o trem tava torrando Põe aí, eu já gritei o santo que Que me acudiu lá atrás Foi pra me dar uma cambota Pra me desacupar a mão Pra acudir aquilo Porque eu levava o caicanhar no rodeio dela Queimava o pé Eu fofava E o trem Mas quando eu gritei o santo que a vez Ele não deu conta de esbarrar ela Mas ajudou E eu aponto ela num cupinzão Que tinha assim Na beira do caminho Menino Quando eu apontei ela O cupim era mais alto que essa mesa Quando ela bateu lá Rapaz, aquela Prumou pra cima Eu chorei o estômago na nuca dela E passei por riba dela Do cupim E maiei de lá Aí levantei E quando eu fui acudir Tava só a cinza dele Queimou tudo E aquela boi boia Já no beijo A boca torta pra ali E aí E eu com o estômago também doendo Eu olhei Não tinha botão de camisa Não tinha cor no estômago Eu mandei até com um toquinho Que eu esfreguei nele Aí Eu olhei no cupim Onde eu esfreguei E não tinha toco, rapaz Aí eu rodei E fui apanhar ela Quando eu rodei Ela, rapaz Que eu descobri Ela tem uma berruga na nuca Menino Quando ela pro morro Eu estômago ali Passei por riba Tá cheirinho de lindo Botão Cor do estômago Tudo arredor daquela potoca Aí Aí eu põe E eu ainda lembrei Lá na hora Agora tem Inteiro três objetos Que eu não tenho confiança Mais nunca É bicicleta E cigarro de papel E soldado também É isso aí